Ouvi meu coração dizer que o meu tambor ia tocar Ouvi meu coração dizer que o meu tambor ia tocar Escute o som de Aruanda, é a voz do Zorixá Escute o som de Aruanda, é a voz do Zorixá Oxóssi foi quem deu a cadeira, o povo foi que puxou o ferro Nanã, quem deu a pele, a lua recolocou o mistério E Emanjá foi quem ganhou, Oxóssi colocou a mão Oxóssi foi quem consagrou, o som do meu tambor Escute o som do tambor Escute o som do tambor Oxóssi foi quem ganhou, Oxóssi foi quem ganhou